Boa noite. Influenciado, segundo ele mesmo, pela Santíssima Trindade de David Bowie, Madonna e Caetano Veloso, Johnny Hooker faturou o prêmio da Música Brasileira de Melhor Cantor já com o primeiro álbum. Eu vou fazer uma macumba para te amarrar maldito, revela um artista que não se atém a rótulos. De passagem por BH, no final de semana, ele falou à agenda sobre as participações no cinema e novelas, sobre esse primeiro álbum e o ambiente ainda machista da música pop brasileira. Johnny Hooker é... eu costumo dizer que ele é uma mulher em fúria dentro de um homem com os olhos marejados de lágrimas. E Johnny Hooker é um artista pop, ele é um performer, uma espécie de ídolo, ele é futuro da Música Brasileira. Um dos futuros. É isso. Quando eu tinha uns oito, nove anos, eu assisti a um documentário chamado Na Cama com Madonna. De alguma maneira chegou às minhas mãos esse VHS e eu assisti e quando acabou eu estava assim basbacado. Pelaquela mulher tão empoderada, tão... que tocava em questões tão importantes, começava discussões tão importantes e que ganhava vida viajando o mundo com a sua trupe cigana e fazendo música e fazendo teatro. E aí eu lembro de que quando acabou esse filme eu falei, nossa senhora, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero viajar o mundo com a minha trupe cigana. Eu quero fazer música, fazer arte, começar discussões, tocar em pontos que precisam ser discutidos. Enfim, de alguma maneira mudar a vida das pessoas. Acima de tudo eu me considero um compositor. Acima de performer, acima de ator, acima de cantor. Mas para esse disco específico, o Eu Vou Fazer Uma Cumba Pra Te Amarrar, Maldito, eu queria que ele fosse um disco clássico de fossa. Como o Back to Black, da Amy Winehouse, como o Nervos de Aço, do Paulinho, da Viola. Como esses discos clássicos de separação. Minha flor, não mais deixe o azul dos dias nos calar, pois nesse mundo algo há de valer a pena. Pequena. Mas ao mesmo tempo, eu queria que o disco tivesse a cara do lugar de onde eu vim, da minha aldeia, de Recife. Então, na hora de fazer, na hora de compor as músicas, eu falei, não, então vamos trazer o brega, vamos trazer o frevo, vamos trazer o samba, vamos trazer o axé, os ritmos nordestinos, enfim, brasileiros, de uma maneira geral. O motivo do disco ter sido feito todo independente, ele é claramente um motivo de ter o controle artístico completo e restrito sobre a obra. Mas foi um processo muito demorado, que eu só consegui levantar fundos para finalizar o disco depois que a primeira música entrou na novela. Realmente, isso foi uma virada, assim. Porque fazer um disco é muito caro, e eu também não queria recorrer a essas coisas de edital, edital, essas coisas me incomodam um pouco. O brasileiro é muito machista, é uma cultura intrinsecamente machista, e intrinsecamente preconceituosa. Essa coisa do brasileiro cordial é a maior falácia de todos os tempos. O brasileiro é violento, ele é intenso, é como se fosse um paradigma. Ele é violento e amoroso ao mesmo tempo. E a música é um meio que é muito dominado por homens ainda. Então, quando você começa a questionar coisas como gênero, como performance, corpo, que já me falaram, que eu achei muito legal essa definição, sua música é música de corpo. E eu acho que é isso. Quando você usa o corpo de maneira provocativa, isso deixa os machistas, os preconceituosos meio incomodados. De você estar ali entre eles, de você estar sendo reconhecido entre eles. Então, principalmente em Pernambuco, onde eu comecei, eu acho que foi o que faltava para a galera parar de botar questão e respeitar mesmo, porque, entendeu? Quando você ganha um prêmio dessa magnitude, não tem como dizer, ah, não, o cara é fraco. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está só rebolando e botando a maquiagem na cara, não tem música, não. E eu acho que o momento de empoderamento, eu acho que ele só tende a crescer mesmo. Essas manifestações das mulheres contra Cunha, eu acho que é um povo que finalmente começa a se enxergar por quem ele é mesmo, entendeu? E em que estado ele deixou as coisas chegarem, entendeu? Ter eleito o congresso mais conservador desde a época da ditadura. Para alcançar o lugar que você disse mainstream que eu estou, eu tive que fazer um esforço hérculeu, entendeu? Então é muito de você botar a cara mesmo, me dar a cara tapa e provocar essas discussões, provocar essas coisas. Uma vez um apresentador chegou para mim e falou Não, porque você veio do underground de Recife, eu falei, underground não, eu sou artista pop. E cortaram isso do programa. Entendeu? Porque ele ficou desconfortável, porque eu não era o que ele imaginava que eu fosse. Então, as pessoas precisam saber que os artistas pop do Brasil estão aí. Eles são vários. Tem hits, tem músicas radiofônicas, tem... Entendeu? As pessoas precisam só prestar atenção e deixar de serem tão pobres. De alma, de corpo e de coração. Eu vou, não mais deixes escapar, nenhum desejo, meu olhar, de pecados, proibidos, esquecidos, respirando, mágoas e uma outra dor...